Isaac, vamos voltar Não dá, eles morreram Não fala isso Eu não quero acreditar nisso Eu tô aqui pra te proteger Eu nunca vou te abandonar Você tá mentindo Isaac, eu quero meu pai Isaac, eu também Mas não tem mais o que fazer Ambulância, talvez eles consigam salvar eles Não vai pra lá Eu sei o que eles fazem com a gente O que você tá falando Eles vão levar a gente pra algum orfanato Não, não Eles estão vivos Se você for, eu juro que eu vou embora Então vai embora Adeus, Isaac Moço Meus pais estão vivos? Hein? Eu não sei Acabamos de apagar o incêndio Mas alguém tem que subir pra ver Qual o seu nome, garotinho? Zaciel Mais você pode me chamar de Zac Então, Zaciel É... Seus pais têm poucas chances de estarem vivos Mas as bruxas não conseguem resolver esse estrago? Eu espero que sim Droga Eu perdi o meu pai Você tem algum lugar pra ficar? Não Mas eu posso dormir nesse prédio aí Sem alimentos? Nesse frio? Você pode vir comigo se quiser Eu não te conheço Você pode ser um sequestrador Um assassino Se eu quisesse te machucar Eu já teria feito isso há muito tempo Tá bem Entra nessa caminhonete Eu te levo pra minha casa Eles sobreviveram, comandante? Bem Como suspeitávamos Estão mortos